Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me fez com o sol Ele já viu que você faz a força em gosto Que outro peixe tava vendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E que não falta o ar, vem só lá em me amar Ele não tem no meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Só que eu sou ar, que eu estou grande Ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me fez com o sol Ele já viu que você faz a força em gosto Que outro peixe tava vendo seu anzol Mas ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, vem só lá em me amar Ele não tem no meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Eu amo o sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem no meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Só para o suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem no meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor O sapato, o suave, o gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem